No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês o meu protetor solar do momento. O protetor solar FPS30 Oil Control da Eucerin. Tendo como destaque uma proposta que muito nos agrada, de controlar a oleosidade. E não só isso, ele tem a proposta também de ser toque seco e proporcionar efeito anti-brilho. O seu fator de proteção não é dos mais altos. Digamos que é um fator de proteção básico, aquele para o dia a dia, para você ir para o trabalho. Principalmente se você trabalha no computador. Até porque tem essa questão de nos proteger das luzes visíveis, que é a luz do celular, a luz do computador. Então ele atua muito bem quanto a isso. Tem a versão FPS60, mas eu não testei ainda. Eu estou com FPS30, inclusive eu recebi da Venâncio. E graças a Deus, diferente do anterior, esse eu já gostei. Esse protetor vem dentro dessa caixinha. Conta com 50ml de produto. Embalagem assim, redondinha, durinha. A saída do produto é de pump. Diz que a sua textura é de um gel creme. No caso, de um creme tipo gel mais leve. Indicado para pele oleosa ou com tendência a acne. Efeito anti-brilho e efeito matificante de longa duração. Segundo a marca, é ideal para pele brasileira. Textura ultra leve e não oleosa. Não comedogênico. Rápida absorção. Adequado para uso antes de maquiagem. Achei bem bacana esse destaque aqui. Já vi muita gente reclamando da atuação de alguns protetores. Sendo utilizados antes da maquiagem. Pelo fato de ou evidenciar os poros. Ou proporcionar um brilho excessivo. Consequentemente oleosidade à pele. Então esse aqui vem com essa promessa e a nossa exigência aumenta. Adequado para uso em climas quentes e úmidos. Não possui perfume e nem parabéns. Possui um sistema Advanced Spectral Technology. Acho que é isso. Sistema de filtro UVA UVB fotoestáveis e proteção biológica das células. O antioxidante Licoxalcona A protege as camadas mais profundas da epiderme. E combate os radicais livres causados pela exposição a dos visíveis. Enquanto o ácido glicirretínico. Acho que é isso. Ajuda na renovação dos mecanismos de defesas naturais do DNA celular. Além disso a tecnologia Oil Control. Com toque seco e o ativo seborregulador L-carnitina. Deixa a pele matificada instantaneamente. E controla a produção de sebo. Resultando em uma pele menos oleosa. Então basicamente é isso. Muitas promessas. A textura dele é bem como explica. É um creme branco. Leve. Parece até um creme serum. Ele não tem cheiro de protetor. Ele não tem perfume. Tem uma leve fragrância que lembra um pouco de química. Ou é cheiro da embalagem ou é cheiro químico. Enfim. Vou fazer a aplicação aqui na minha pele pra que vocês vejam. Eita ferro. Creme não é tão denso. Vocês já sabem certamente que a quantidade necessária pra se atingir a proteção indicada de uma colher de chá. É aquilo. Eu não determino nada. Eu só passo informações. Eu vejo que às vezes algumas meninas reclamam da quantidade que eu passo. Assim. Eu passo a quantidade que eu julgo ser necessária pra minha pele. Pra onde eu vou me expor. Que eu me sinta confortável. Mas eu não determino nada. Eu só passo informações pra vocês. Deixa eu aplicar mais um pouco aqui. Lembrando que essa quantidade é pra rosto, pescoço e aqui tá. Toda essa área. Não é só rosto. A quantidade de uma colher de chá. Ele tem uma textura bem leve e agradável. E fácil de espalhar. Não é nada pegajoso. Lembra muito a sensação de um creme hidratante. O toque dele é um pouco viçoso. Assim. É bem confortável. Eu senti uma leve diferença se comparado ao da Nivea. Que também não deixa a pele branca. Que eu vejo que muitas meninas comentam que tem protetores que além de demorar pra absorver. Fica um pouco esbranquiçado. Da Nivea também não fica. Mas o da Nivea demora um pouquinho mais. Esse já absorve muito rápido. Vou aplicar mais um pouquinho. Pra vocês verem. Aqui. Fiz um post no Instagram sobre esse protetor. E muitas meninas tiveram a mesma experiência que eu. Muitas meninas gostaram. E vi que a grande reclamação foi quanto ao protetor de FS60. Algumas sentiram que fica um pouco oleoso. É até bom caso você já tenha testado uma dessas opções. Deixar aqui sua experiência. Pra compartilhar com as meninas que talvez tenham pele oleosa. Pele normal. Outros tipos de pele. Pra analisar como que ele se comporta em cada tipo de pele. Eu venho testando já tem duas semanas. Praticamente todos os dias. Como pré-make principalmente. Na minha pele ele atua não só como protetor. Mas como hidratante. Segura a maquiagem. Deixa o aspecto bonito. A base fica boa. Seja base, corretivo. Não tive o problema. E a questão do toque seco. Ele não deu um aspecto oleoso na minha pele. Ele se comportou bem. Sem muito brilho. Vou ligar um pouco o ar. Porque eu estou suando. E aparentando que está brilhoso. Mas não. É porque está muito quente. Vou dar um tempinho aqui. Esperar absorver. E já volto pra mostrar pra vocês a atuação dele. Depois de um tempo. Voltei até com um arquinho. Pra dar uma segurada aqui no cabelo. Então eu estou aqui de volta. Depois de alguns minutos. Absorveu por completo. E a pele, gente. Assim, a minha pele. Né? Porque obviamente a promessa é clara. Ela tem que atingir aquela promessa. Mas sabemos que não só com protetores. Mas produtos pra pele em geral. Assim como maquiagem, base e mais especificamente. A atuação, o resultado pode mudar um pouco. Porque cada um tem uma pele. Não tem como ser a total atuação em todos os tipos de pele. Mas sim. A sua promessa principal na minha pele. Atua super bem. Nesse quesito principalmente de ter um toque seco. Não é que ele fique super mate, super opaco. Inclusive não dá 100% esse aspecto que ele diz aqui de efeito matificante de longa duração. Que essa questão de matificante já me remete a algo assim. Dá um aspecto bem sequinho. Meio como se tivesse aplicado pó. Mas não. Na minha pele dá um toque seco. Um toque bem confortável. E um leve viço de hidratante. Sem ficar melequento. Sem ficar pegajoso. Vocês viram que eu não apliquei pouco. Apliquei uma quantidade assim considerável. Pro uso de uma make dia a dia. Obviamente que não seria um protetor que eu iria usar pra me expor ao sol. Pra botar cara no sol. A minha exposição ao sol é bem mínima. É dia a dia. Correria, rua e tal. Então esse é mais um daqueles que eu uso combinado a maquiagem. E me atende super bem. Principalmente nesse quesito que eu sempre busco. Principalmente pelo calor do Rio de Janeiro. Que é de dar um efeito mais confortável e mais sequinho. Maquiagem finalizada. Bem basiquinha. Um pouco de corretivo. Blush. Máscara e lip tint. Eu estava tão pálida que me empolguei no blush. E eu acho que eu dei uma pesada. Mas tá bom. Pelo menos tá com arzinho de saúde. Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês o resultado da pele. Após aplicar esse protetor solar. E minha pele se mantém sequinha. Confortável. Nada de cheiro. Inclusive aquele cheiro inicial é só de fato no início. Na hora que tá aplicando. Depois não dá pra sentir nada. Ao toque não sinto ele nas mãos. Ele não é nem um pouco pegajoso. Não é desconfortável. Um aspecto levemente viçoso. Eu sinto que ele proporciona esse aspecto gostoso na pele. Assim de pele meio macia. Resumidamente. Essas são as sensações que eu tenho na minha pele. Já testei ele por horas na minha pele. Não tive surpresa. Não tive problema. Atuou super bem. E tem sido a opção favorita do momento. A opção que eu mais tenho usado no meu dia a dia. Pesquisei sobre o seu valor. E ele tá na faixa batendo ali entre quarenta e poucos reais. Cinquenta e poucos. Vi que muitas meninas conseguiram na Venance por trinta e quatro, trinta e três. Achei um valor muito ok. Se equiparando com a versão da Nivea. Que eu compartilhei aqui com vocês. Foi uma experiência. Compartilhei com vocês todos os pontos e detalhes. Resultados desse produto na minha pele. Quero saber agora de vocês. Caso alguém já tenha testado. Deixa aqui nos comentários como foi sua experiência. O que você achou. Compartilha com a gente. Que é muito importante ver o resultado em outro tipo de pele. Caso você tenha dicas de algum protetor solar sequinho. Que você gostou. Que você aprova. Deixa aqui também como sugestão. Compartilha com as amigas. Que é muito bacana conhecer não só outras opções. Mas saber a opinião de vocês. E quem sabe num próximo vídeo. Eu testo e compartilho por aqui também. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.